Em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui. A gente sabe a dificuldade de arrumar um tempo para assistir a gente, mas muito obrigado pela sua atenção. Eu vou falar sobre Air Handling Unit e suas novas tecnologias. Eu sou o Carlos Raim, sou gerente de engenharia de aplicação da Atrox no Brasil. Vou pedir licença um pouquinho para apresentar o que é a Atrox. São os números de 2020. A Atrox é uma multinacional alemã que, nesse ano, está fazendo 75 anos de fundação. E, no Brasil, 45 anos no Brasil. É uma empresa de 33 subsidiárias. Está presente em 70 países, com representações comerciais e escritórios. 4.400 funcionários no mundo inteiro. 50 milhões de... 50 milhões de euros em faturamento. 13 milhões de euros em pesquisas. São 30 laboratórios no mundo. Tem 670 patentes de produtos no mundo inteiro. E 19 fábricas pelo mundo. Na América, é México, Brasil e Argentina. E aqui são onde nós estamos presentes, de alguma forma, em 70 países. Nossa fábrica é em Curitiba. Na cidade industrial de Curitiba. Está em uma planta de 15.500 metros quadrados. E é onde está o nosso laboratório. O laboratório da Atrox é, hoje, um dos mais modernos do mundo. O nosso laboratório aqui em Curitiba. Porque a gente consegue fazer ensaios de difusão, ensaios de máquinas. Enfim. Acústica. É um laboratório bem completo. Hoje, então, nós temos um centro de desenvolvimento, uma fábrica. Uma central de vendas em São Paulo. E 12 linhas de produtos. Hoje, a Atrox tem 400 funcionários. No Brasil. E nós temos uma cobertura nacional de vendas, através de vendas próprias e de representantes. Aqui na sua região, o representante é a RETEC. E a Atrox no Brasil está presente nas maiores obras, ou nas obras mais importantes do Brasil. Que vem desde Itaipu. Tem as usinas de Angra. Grande parte do metrô, tanto de São Paulo, do Rio. No metrô, uma forte presença em ventilação, atuação de ruídos. Nos prédios da Olimpíada e também na Copa do Mundo. E em shopping, esse shopping Rio Mar. Então, o nosso segmento é, desde edifícios de escritórios, aeroportos, hospitais, indústria em geral alimentícia, farmacêutica, sistemas de transportes, trens e metrôs. Então, nós estamos presentes em todos esses setores. Nossos produtos. A Atrox tem uma filosofia do One Stop Shopping. Então, você comprar, ou você ter no mesmo fornecedor, todos os seus componentes para uma instalação. Desde shiller, que é um shiller de maior capacidade, que é de um parceiro nosso na Itália, o AirMac. Dumpers, viga fria, shiller da água, shiller da água, caixa de volume variável, atenador de ruído, condensadoras, toda a linha de filtros, linha de difusão, máquinas para conforto e as últimas, o AirHunt, da linha TKZ e algumas linhas de difusão lineares. E aqui está toda a linha, desde o sistema de difusão, LabControl, que é um sistema de controle de vazão em laboratórios. Aí, o LabControl, o mais que um produto, é um sistema, sistema de expansão direta e controles integrados. Controles integrados, tanto na nossa máquina, quanto para a sua ordem em geral. E o que é? Vamos lá. Então, agora, vindo para o tema, o que é um AirHunt Units? AirHunt Units, você vai achar AirHunt Units, a HU, se não achar um termo U, que é a unidade para não mediar. E alguns, até falando de Fankoi, mas para a gente, Fankoi é uma unidade um pouco mais simples, né? Filtro, serpentina e ventilador. A AirHunt Units pode ter outros vários componentes. Então, o AirHunt Units é um equipamento que promove a circulação e a renovação de ar. Mantendo a temperatura, a umidade e a renovação de ar conforme os seus projetos. Recuperar e preservar a energia. Recuperar através do recuperador de calor. E preservar, por quê? Se a gente tem um gabinete estanque, você tem menos perdas, você não tem perdas de ar. E cuidado com algumas pontes térmicas, você não tem perdas de frio pelo teu gabinete. E para cada aplicação, existem diferentes componentes. Diferentes especificações, como especificações de materiais, exigências de desempenho e características construtivas. Então, você pode ter um gabinete que necessita de inox, você pode ter um ventilador que você deseja um rendimento mínimo com alguma característica. Característica construtiva de dois andares, um andar, mais longo, mais baixo, mais alto. E o que devemos observar quando a gente está projetando, está comprando uma galuta? Qualidade dos materiais. Quando a gente fala qualidade, é cuidado com a espessura de chapa que o teu fabricante está usando. Qual o processo de galvanização, se é, se tem alguma norma, quantos gramas de zinco tem no teu, por metro na tua, de galvanização. Que inox aplicado, se é inox 304, 316, se é polígono, se é, enfim, qual que é o inox. E qual a pintura que vai ser utilizada no seu processo. E atenção às normas, como estanquidade, por exemplo, DW-143. Atenção à norma de rigidez mecânica e proteção de fogo. Nossa experiência na troca de fogo, a gente consegue esses itens, como DW-143, com painel de 45. Então, por isso que a gente recomenda que o pessoal H.O. tenha pelo menos um painel de 45 milímetros. E painel de sanduíche é obrigatório, que não deixe o isolamento térmico exposto. Então, aqui tem uma pequena foto de como seria o isolamento perfeito. Chapa, isolamento, nesse caso a poliuretano expandido, a gente pode usar a lã de rocha, lã de vidro. E a chapa interna, o outro lado da chapa. No caso da troca, pode ser chapa pintada e chapa inox, por exemplo, ou galvanizada. Outra questão é uma atenção especial aos acessos. E esses acessos, preferencialmente por portas. Esses acessos servem para a limpeza interna, saque de filtros, manutenção dos elementos como ventiladores. Como a gente teve alguma experiência em instalações, e quando você não tem porta, você tem painéis com parafusos, você faz, você tira uma vez, cai um parafuso, então, antes de 10, na próxima vez tem 9, na próxima vez tem 8. Bom, então, por isso que a gente recomenda que seja feito por portas. E portas que possam ter a abertura também pelo lado interno. Uma máquina grande, que possa uma pessoa estar lá dentro, por algum caso, alguém trancou a pessoa lá dentro, ele consegue abrir a porta por dentro também. Então, a abertura é tanto por fora quanto por dentro. E também atender as normas de proteção, como MR12, por exemplo, que muitas vezes é exigido em projeto de ambos fornecimentos. Então, precisa tomar cuidado se o teu gabinete, teu fanpage ou teu HU atende a essas normas. Esse é um caso de uma máquina que a gente vê a importância da pintura externa. Então, além de... é a cor do cliente, e é também uma proteção para a máquina ficar o tempo. Então, quando a gente fala em espaço para acessos, né? Atentar para a qualidade dos componentes como fios de serpentina. Atentar para a qualidade dos componentes como fios de serpentina. A gente tem que, na verdade, ver direitinho que fio que você vai colocar, de quem você vai colocar. Falar um pouquinho mais para frente. E as HUs devem permitir que você acrescente ou altere o teu gabinete de acordo com mudanças, ou no teu processo, ou de normas. Então, o teu gabinete tem que permitir que você seccione ele em algum lugar e coloque um novo módulo, por exemplo, um módulo de filtros, novos para atender alguma outra especificação de normas ou de processos que você mudou. E também, atentar à facilidade de montagem. Principalmente, que não precise de uma mão de obra especializada para montar essa máquina, de ferramentas especiais ou de bases especiais. Muitas vezes, você tem alguma dificuldade na obra que uma base simples já está resolvida. A própria base da máquina sirva como uma base... Você não precisa de uma base adicional, não precisa de uma base mais alta para até poder fazer a montagem ou ter acesso às partes da máquina. Então, a facilidade de montagem e, por que não, desmontagem, também é uma coisa importante quando você tem uma HU. Vamos falar de novas tecnologias. Alguns itens aqui não são propriamente coisas novas, mas talvez a aplicação de uma HU, eu queria chamar a atenção disso, pode te trazer ganhos de energia e mesmo de operação. Então, vamos seguir em uma máquina que tenha caixa de mistura, fio, serpentino, uma sequência simples. Então, por exemplo, em uma caixa de entrada, em uma caixa de mistura de ar, por que não ter um damper de regulagem que tenha, sim, aletas aerodinâmicas e uma estanquidade garantida? Então, você imagina que, num fechamento de limpeza da tua área, você pode, sim, trancar os damperes da tua máquina para que algum produto que você usa para fazer a limpeza não entre na máquina. E atuadores de qualidade, que funcionem de acordo com a proposição da automação. O que eu quero dizer aqui? Eu me lembro de algumas coisas que o atuador era um off e o processo de automação pedia um damper proporcionado. Então, por isso que eu falo que parece uma coisa boa, mas isso, na hora de partir, vai fornecer demais. Filtros. Filtros, vocês sabem, merecem um curso à parte só de filtros. Mas vamos lá. Os fabricantes devem fornecer certificados que comprovem a eficiência do filtro. Então, vamos procurar na sua HU os fabricantes que possam fornecer certificados desses filtros. E métodos de fabricação melhores ou automatizados, que tornam a construção desses filtros com muito mais qualidade. Então, você pega um filtro plissado, por exemplo, que é fabricado num processo automatizado, as plissas são muito mais constantes, muito mais regulares. Isso traz um grande ganho em perda de carga e invasão de ar. Então, procurar que ele possa fornecer certificados e quem faça esses filtros com a melhor qualidade possível. E sempre atenta para a rigidez mecânica do teu elemento. Você pega um elemento muito mole, você vai ter problemas na hora de instalar esse filtro. Nas HUs, óbvio, tem vários estágios de filtragem, tá? Os filtros grossos, os filtros finos, bolsas ou os plissados, os filtros absolutos e o filtro de cabão ativado. O filtro de cabão ativado não é uma coisa muito comum, não sei se por aqui, como é que vocês veem isso, mas pra gente não aparece muito. E aqui está a joia da HU, né? São os filtros absolutos. Esse sim, principalmente, além de certificados, exigir os testes, os testes individuais de elemento em elemento. Agora, vamos lá, a gente costuma muito falar nos filtros, né? A gente fala que... Então, escolhemos o melhor filtro, escolhemos o melhor certificado, escolhemos ter direitinho. Mas, se a sua máquina não tiver as anteparas adequadas, a gente não pode condenar o filtro por algum vazamento, que, na verdade, nem é do filtro. É na sua estrutura de instalação. Então, vamos prestar atenção também no meio do esquisito das nossas máquinas, das nossas HUs, né? Não só na vedação entre as anteparas, mas também na forma de fechar, de travar o filtro, né? Ele tem que ter uma boa rigidez mecânica também. Vamos lá. Serpentinas de resfriamento e aquecimento. A minha forma de ver é... Hoje, serpentina é tubo de cobra, letra de alumínio, carcaça de inox, o alumínio tem muita novidade aqui. Tudo bem, a gente pode ter hoje algumas pinturas, a gente pode ter uns... Ou serpentinas de alumínio com uma proteção, você pode ter pobre e cobre, uma série de... de materiais, mas basicamente a construção da serpentina é essa aqui. Então, onde que a gente pode buscar algum ganho aqui na... Que tecnologia nova tem aqui? É no selecionamento dessa serpentina. É a gente buscar softwares que vão nos dar cada vez mais, precisamente, o desempenho dessa serpentina. Então, quando eu falo definição da característica construtiva, é, sim, quais são o número de galetas, o número de roux, o número de circuitos, para a gente conhecer muito bem o que essa serpentina pode fazer. Então, vamos selecionar as serpentinas, vamos prestar atenção cada vez mais nessa questão de selecionamento. É quando eu comecei a minha carreira, a gente selecionava uma água, ou assim, então, era uma coisa bem... bem... hoje não, hoje a gente pode ter realmente o seu desempenho nessa serpentina com muito mais precisão. E também a gente pode simular várias outras situações na serpentina muito rapidamente. emissões UVC. Os emissões UVC, eles são colocados próximo à serpentina, bombardeando essa serpentina, para que, qual é a função dela? É quebrar o DNA dos fungos e bactérias que vão ficando no meio da serpentina, que vão formar um biofilme no meio da serpentina. Então, quando a gente coloca adequadamente esses elementos, os emissões UVC, a gente não deixa que no interior da serpentina esse biofilme se cresça, se propague. Então, a gente tem, obviamente, tem todo um posicionamento correto, porque além da distância da serpentina, tem que ter certeza que o foco vai atingir a serpentina inteira. E uma coisa importante é que devemos proteger os operadores, o pessoal de manutenção, para que não orem diretamente para as UVs. Quando a gente tiver UV numa máquina, que tenha uma chave fim de curso, quando eu abrir a porta, a UV desligar. se não for uma máquina e tem uma porta, tem um painel, não, que eu tirar o painel para a UV desligar. Então, porque já temos notícias de pessoas que simplesmente tiraram esse fim de curso e tiveram problemas com a UVs. se você tem uma serpentina que já está em um certo nível, já em um certo tempo de vida, a gente consegue, às vezes, elevar esse rendimento em até 20%, melhorar. Em 20%, uma serpentina que já está suja, já tem um certo tempo de uso. Porque você vai tornando ela limpa e cada vez mais vai devolvendo ela o mais próximo possível da característica original de fabricação. Esse é um elemento que você pode colocar também em uma máquina existente, não funciona em uma máquina nova. Isso é uma... Como funciona? É uma lâmpada? É? É? Isso. É uma lâmpada, como se fosse uma lâmpada. Se o senhor olhar, é uma lâmpada. Gostei do senhor, hein? Se você olhar... Gostei do senhor, hein? Perdão. Se você olhar, é uma lâmpada. É uma lâmpada da fosforescente. Só que ele tem um... Até o vidro dele é especialmente desenvolvido, para ele emitir uma onda de UV, uma onda correta para você quebrar as moléculas de DNA das bactérias que estão dentro da serpentina. Ele consegue limpar até 10 roux. Porque esse... Essa emissão ele vai batendo dentro da... da serpentina. Então, até uma serpentina de 10 roux com certeza eu consigo limpar. Perfeito. E... E a operação deve continuar? A máquina liga ou ela liga? Continua. A gente até... sugere que mesmo você desligar a máquina ela continue a gente trabalhando. Nós usamos uma marca americana esterilevo. Foi essa, esterilevo. Inclusive é dimensionada para baixas temperaturas. Então ela tem um funcionamento bom em baixas temperaturas. Precisa de manutenção? Uma vez por ano a gente recomenda que essas lâmpadas sejam trocadas porque elas vão perdendo a eficiência no ano de um ano. Ah, então a pergunta de quem? Ela é a cada ano? A cada ano. A cada ano. A cada ano. Fizemos muitos testes com ela. Sabemos que funciona. Eu particularmente acredito muito nesse produto como até um recurso de economia de energia. Quanto mais limpa você manter todas as lentes mais troca de calor você vai ter. tem alguns testes que a gente fez de alguns clientes que, sabe, saíram muito melhor do que o esperado. Como você tem um range de altura, né, tem um ângulo para atingir essa pentinha. Então teve um cliente nosso que tinha mais de, tinha dois, dois níveis de lâmpada, dois níveis dos emissores. e o pessoal da manutenção achou que era muito e desligou o ângulo. Foi uma coisa muito legal para a gente porque a gente viu direitinho que onde o emissor permaneceu a serpentina está ímpar. E aonde ele não atingiu, que ele desligou a tampa, a serpentina voltou para a condição original com sujeira, com os biofilms ali. Fizemos testes também em máquinas com uma área que, a mesma área atendida por duas máquinas. Então uma foi com poucos emissores e a outra não. E a gente conseguiu medir o ganho da máquina que teve os emissores colocados. O consumo dessas máquinas é o que ele colocou. Entendi. O consumo. Não, não, não. É um absurdo. Não é nada. Mas o consumo fica tão irrisório com ela trabalhando em operação unímpica que é ganho, ganho. Ganho, ganho. Sim, sim. E não exige nenhuma instalação. A não ser essa segurança que você permite que desligue a instalação dela também é muito básica. A gente coloca os avisos na porta tudo certo. Mas mesmo assim tem o caso de intertravamento. Intertravamento. O ARN-12 na hora que você abre a porta ela desliga automaticamente. E aí, respondendo a pergunta do consumo, tu vai economizar de o fio, aquela incustração serpentina que vai forçar o ventilador, o motor, etc. trabalha mais elevado, uma pressão maior. com certeza tu paga a conta da alergia da roupa tranquilamente. É mais uma questão que o payback além do porque se ela fosse um consumo muito alto, muitas vezes você teria que agregar ali o processo de instalação elétrica a mais. Então, o consumo é baixíssimo, então é muito súplice a instalação. E ela se paga muito rápido pelo que vocês falaram. Sim, com certeza. Ventiladores. Ventiladores, eu vou apresentar duas novidades. Na verdade, eu acho novidade, mas já é uma coisa que está até um pouco consolidada no mercado, que são os ventiladores eletrônicos, os ventiladores ECs, que é um ventilador de alta performance, baixíssimo nível de corrido, fácil manutenção, se precisa de uma manutenção, você pode tirar ele facilmente da máquina ou do outro lado. Menor infraestrutura elétrica, o que eu quero dizer aqui? Essa parte eletrônica do ventilador, ele tem o inversor de frequência que está integrado, proteção contra a falta de fase, uma série de proteções que estariam no teu quadro elétrico e está aqui na tua placa eletrônica. então, você não precisa de um quadro elétrico preocupar muito com o motor convencional. Diria para você que você precisaria de uma chave de proteção mesmo, mais significativa. é que é uma simulação de quatro... a gente pode economizar, como a gente não tem por aí correr, rendimento do motor 75, a gente tem uma, em relação a um ventilador comum, 69% de consumo elétrico. e vocês vão ver também como esses ventiladores ainda tem uma série de limitações de vazão, de tamanho, então, em uma máquina maior, a gente vai colocando vários ventiladores. por isso, vocês vão ver até um termo wall-fan, fan-walls, então, é por esse motivo, você coloca vários ventiladores na mesma máquina. outra vantagem dessa construção é que a gente pode deixar os ventiladores selecionados com uma certa folga, que se um ventilador parar, os demais assumem a... assumem a bruta. O pessoal lá na sala nem vai saber que tem um ventilador não. Mas só o pessoal usa o ZRH? Ou o EBM? Ou o EBM? É bom também, o EBM. Sim, sim. EBM, a gente tem usado bastante um ventiladorzinho, um ventilador menor, cirupa, com motor E-C também, que é bem compacto. Todas as cabinas de fluxo laminar, tudo é tudo EBM. Mais uma coisa que chama atenção. Em altas pressões, quando você chega lá a 2.000 PA, muito próximo disso, pode não ser a melhor solução. Pressões altas, é melhor a gente aí começar a fazer conta e tentar enxergar o outro ventilador. por que isso? Porque o consumo começa a ficar tão ruim, no mesmo nível de ruído, então a gente precisa prestar atenção quando chega nesse nível de pressão. E infelizmente, hoje no mercado, com a falta de componentes eletrônicos, tem um ventilador que está ficando raro. Tanto trabalho para fazer ele ser aceito, agora que foi aceito, ele está tendo essa questão de prazo de entrega. porém, esse ventilador ele permitiu hoje que a gente tenha máquinas de 300, 350 milímetros de altura, é uma solução muito legal, tecnologicamente muito bacana. E outro ventilador que a gente tem usado bastante é o PlenoFan com motor a seca. Um PlenoFan também da Slabeg, com rendimento um pouquinho menor. É um ventilador bem compacto e não tem polias e polias. Como é um motor convencional, ele precisa de um quadro elétrico convencional e inversor de frequência. Só uma coisa aqui. No EC, ele inclusive você joga o teu sinal o teu sinal de um controle diretamente no EC. Então, temperatura, pressão, o que for, você joga direto no EC. Reostato, vai rebrando a vacina. O ventilador do PlenoFan também tem muito fácil limpeza. E o que você falou aí, tem quantos pontos que ele consegue? do teu controle, você pode, o teu controle ou por vazão ou por temperatura, quer dizer, qualquer sinal de 0 a 10, de 2 a 20, ele aceita já diretamente. e o PlenoFan também é um ventilador de fácil limpeza, também é muito fácil de ser limpo, de ser instalado. Ele é bem compacto, então a gente tem um espaço dentro da máquina. Mas também, cuidado com alta pressão. esse ventilador com o passo do 2.000 pascal, 2.300 pascal, também pode não ser a melhor solução. A pressão mais alta é a gente vai para o convencionado, para o colírio-correiro, reforio, colírio-correiro. Parte de balançada. Cara, esse ventilador é muito bem balançado. Você não tem, você não tem noção, não tem vibração, o eixo é o eixo novo de novo. Eu tive a oportunidade de presenciar o balanceamento desse ventilador que eu fui à fábrica da Zona Beg e o meu negócio bem próximo. Para você ter noção, para que ele gira e for a máquina dá um ponto, ele põe um limite, depois ele gira de novo e aí vem umas fitas, só se com a dente, umas fitas adesivas para ter um balanceamento o perfeito do ventilador. É um balanceamento. Deve ser importado, não é? Deve ser importado. Os componentes que montam no Brasil. Isso. Sim, é montado no Brasil. Ele é montado no Brasil. Ele é montado no Brasil. Ele é montado aqui. E alguns componentes, eu sei que da Zona Beg, alguns componentes de chapa já são fabricados aqui. e o motor, eles usam o motor normalmente da veiga. Se vocês puderem um dia ir lá ver esse balanceamento, é impressionante. Impressiona mesmo. Impressiona. Bom, eles são tão organizados que tem um cara na Alemanha olhando o balanceamento. O negócio ferrado. É muito legal. de hoje é quase que padrão. Para as nossas máquinas, pelo menos, é um padrão. Humidificadores. Humidificadores, a gente tem que colocar para a nova tecnologia os humidificadores ultrassônicos. Eles têm um consumo de energia de 90% a menos do que um sistema tradicional. Um sistema tradicional de uma resistência em uma padeja. E outra vantagem que nós não temos água parada no sistema. Que é do pouco ser. Mas a água que tem de água é muito pouco e ele mesmo se renova automaticamente. O ultrassônico também ele não aquece o ar. Mas são duas formas. Ou você usa pequenos equipamentos dentro da máquina que coloca só um tubo difusor. ou já compra com os tubos difusores dessa máquina. Outra tecnologia que a gente pode usar que também não é novidade, mas economiza muita energia são os humidificadores para uma microaspersão. São bicos que fazem a atomização da água a nível são pequenas partículas do mesmo diário. Aqui a gente vê que tem uma bomba externa, uma bomba de atapressão, um tubo distribuidor e aqui as árvores de bico. esse tipo de microaspersão ele tem um controle bem preciso e tem uma economia de água e de energia muito alta. Outro tipo de humidificador também que economiza água e que tem um consumo de água bem pequeno são os evaporativos. na verdade é como se fosse uma parede com material base de celulose. A água é jogada por cima vai descendo por gravidade e o ar passa como se fosse uma serpentina que tem os seus desenhos desses elementos e ele identifica o ar por essa passagem do ar por esses blocos de celulose. nesse tipo de humidificador dá até para a gente estimar um pouquinho qual é as condições de entrada e de saída do ar. Recuperadores de calor. Aqui a gente tem dois tipos de recuperador. Um recuperador circular, uma roda em tal, porque como é que funciona isso? O teu ar de exaustão esfria uma parte da roda ele está girando esse frio que ele roubou aqui do ar de exaustão ele dá para o teu ar externo que você está jogando para dentro de uma instalação. Então você ganha uma parte desse frio que você está olhando fora e você ganha aqui na parte de cima do recuperador. Essa é uma foto de como fica dentro da máquina. A gente fala frio mas é usado também para aquecimento. Esse é o outro. Bom, esse é como fica uma máquina com filtro, roda, ventilador com o ar de exaustão e a gente pode ter uma serpentina com ventilador e serpentina. A mesma questão, o mesmo recuperador de calor só que em placas ele é estático você tem canais aqui dentro que faz o teu ar passar o teu ar externo passar e ganha frio ou calor do teu ar de exaustão. Automação. Automação também merecia uma tarde inteira aqui. Sabem que hoje cada vez mais a gente pode fazer mais coisas em automação com maior precisão. a gente pode ter ou nossa máquina com todos os controles embarcados conversando com sua central de automação. A gente pode ter atenção a diversas disciplinas do teu prédio com controle de acesso gestão de água etc. Podemos controlar remotamente saturação de filtros expressão das salas vibrações antecipando problemas com ventiladores como fica uma automação quadro elétrico embarcado já sai de fábrica junto com a máquina e importante muito disso que a gente viu aqui não está restrito a máquinas novas a coisas que vocês vão fazer. Então alguns equipamentos as suas unidades que são existentes a gente pode fazer essas melhorias deveriam ser pensadas nessas melhorias então trocar o teu ventilador para o ventilador EC trocar o teu umidificador para o umidificador de ultrassor pode ser feito isso um trabalho nas suas máquinas existentes já com ganhos quase que imediatos. Dentro da própria HAU dentro do porto dela? Isso. Então você tem uma HAU já antiga que tem um ventilador para polias e correias que já está num estado que você pode você precisa reformar antes de reformar tira aquele ventilador para lá colocar um ventilador EC por exemplo A gente quase que ganha do ventilador acaba não comprometendo o vasil não o vasil isso não você vai prolongar a vida útil da tua máquina com certeza Então é isso que a gente quer passar uma mensagem de eficiência tecnologia e melhorar a performance das suas instalações Obrigado senhor muito obrigado